Morte na madrugada, mas o homicídio foi registrado em Itapecurumirim, neste domingo dia 6. A vítima foi identificada como Francisco Marcial Pereira da Silva, mais conhecido pelo apelido de Siham, idade não revelada. O crime aconteceu no bairro da Miquilina. Segundo informações da polícia, a vítima estava próxima a uma festa no Clube dos Vaqueiros, quando foi executada a tiros de arma de fogo. Esta foi a segunda morte por disparo de arma de fogo ocorrida em Itapecurumirim, em menos de uma semana. A polícia civil ficará responsável em investigar a autoria e motivação do homicídio.